Seu Epaminondas presenciou a força da ressaca de perto. Morador do farol a vida inteira, ele vive a metros do mar. De casa, ele observa o perigo. O perigo daqui não é aqui não, o perigo é o lagamar. Que na hora que abrir, os quiosques não vão parar ali não, que ali é barra. O aposentado lembra que a última grande ressaca do farol aconteceu em 1954. Quase 70 anos depois, a Mi também observa, com preocupação, os estragos provocados pela força do mar. Se essa pista estiver ruim, além de quebrar carro ou não conseguir passar, para chegar aqui, a outra via mais próxima que nós temos, vai demorar uns 50 quilômetros para rodar e chegar no farol. Então, impacta bastante para o comércio local. Além disso, do comércio, se tiver um acidente, se tiver alguém precisando de um socorro, a ambulância vai demorar ainda mais para chegar. A dificuldade vai ser enorme. Em janeiro deste ano, a Secretaria de Agricultura e Pesca concluiu esse desvio de cerca de 300 metros para afastar o motorista dos perigos da orla. Mas, segundo os moradores, o local não foi sinalizado. O resultado da falta de sinalização pode ser visto neste vídeo. Rubson, que trabalha em Barra do Forado e usa o desvio diariamente, prestou socorro para o motorista desavisado. Ele conhece bem os perigos da pista. Eu já tive acidente de moto após a colocação das fresas de asfalto. Ao invés de um recapeamento asfáltico, foram colocadas fresas no percurso que liga farol à Barra do Furado. Então, isso impossibilita a frenagem, isso atrapalha a pilotagem. E, numa curva, eu acabei derrapando e sofri um pequeno acidente. O professor de surf, ele recomendou os alunos seguirem os alertas da Marinha do Brasil, que emitiu restrições para as práticas de esportes aquáticos e navegação no litoral entre Santos e São João da Barra. Para voltar para casa, Rubson fica atento ao aplicativo que monitora as marés, recurso que tem que usar diante das mais condições da pista. A gente perdeu inúmeros empregos também aqui na região, por conta das linhas de ônibus, não querer mais ser utilizado esse percurso. Então, a gente tinha funcionários de empresas em Macaé, em Ridas Ostras, em Kissamã, inclusive, que perderam seus empregos porque não tem um trajeto que possa ser utilizado para fazer o seu trabalho. E, nesse momento, o que a gente pede é que seja feita a sinalização desse espaço aqui e que haja um recapeamento asfáltico decente nesse percurso, pelo menos entre Farol e Barra do Furado. A Defesa Civil de Campos continua monitorando o litoral. O tráfego do novo acesso está liberado e uma máquina retira a areia da pista na antiga estrada próxima ao Lagamar. Ações que, segundo os moradores, não resolvem o problema. Se o mar subir de novo, vai tombar outra vez. Vai ajudar a prever um acidente agora? Vai. Mas se tombar de novo? E se daqui a meia hora o mar subir e tombar? Então, o certo, a gente entende que o certo, é fazer uma nova pista, um novo local, um desvio correto. Não simplesmente o paliativo. Se faz um paliativo agora, daqui a meia hora quebra tudo de novo.